E semana que vem você falou? A gente tá na frente da casa da Rubi. Isso, tá todo mundo. Gostei cinco, mais o Nilma. É, o gordinho. E o gordinho. Aí... Bater, né? Será que vale a pena falar a verdade pra ela? Talvez, né? O Eric não pode mentir, o Massa não pode mentir. Então, se a gente mentir, eles vão ter que falar a verdade. Então, é melhor falar a verdade. Então, o que você bate na porta da casa dela é uma mansão gigantesca. A porta abre. E ninguém recebeu a gente? Não. Rubi! Você está aí? Quando vocês olham a porta, parece que foi arrombada. Tudo lascado por dentro. Por dentro? É, naquilo que a gente baixa, a porta abre. Aí a gente vê que a porta foi arrombada. Aí eu vou pedir pro meu cachorro ir investigar a casa. Ele é treinado. Eu não tô ouvindo. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir. Sumiu? Sim. Eu vou atrás dele, né? Tá, aí você escuta ele atindo. Você subiu uma escada, tem. Você subiu a escada, você vai atrás. Eu vou junto com a... Você vai junto com o Cucuanga? Aham. Eu não entendi o que tipo. O cachorro do Cucuanga sumiu. Aí ele foi atrás. Aí eu escuto o cachorro latindo. Aí ele foi atrás. Eu fui atrás. Não, não sei. Aí ele tá latindo pra cima, assim, pro teto. Eita. Quando vocês olham, cai uma daquelas geletas que estavam no esgoto, assim. Quase cai em cima do cachorro, assim. Ele pega, se joga pra trás, assim, cai no chão. Atacado? Essa geleta é quanto, mais ou menos? De tamanho? Do tamanho de uma brafia grande. Ela é bem achatadinha, assim. Tipo um gabu do Pride of Fire. Não sei. Caramba. Ah, eu vou pegar minha espada e dar uma espada assim. Pra gente, né, essa gelera aí. Eu quero ver se ela é corrosiva. Pera aí, o Márcio falou que vai atacar primeiro. Oito. Acertou. Não fez nada. Não fez nada? Nada. Nem dividiu. Só dividiu. Não, nem isso, assim. Quando fosse uma gelatina mesmo. Cortou, ela pegou e voltou, assim. Você dá um soco no meio dele e corta no meio dele. Você fez isso aqui, ó. Eu não tenho espada também, né? Não tem nada. Eu acho que é um punhal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. É, eu quero, tipo, ver se ela é corrosiva. Pegar um, sei lá, alguma coisa e jogar nela, assim. Ver se ela absorve. Ver qual é a reação dela com o objeto, assim, sobre ela. A gente deixou... O que você vai jogar? A gente deixou... Na casa de aquela mulher, né? Mas todas. Alguma coisa que tem lá no corredor da escada, não? Você jogou com uma coisa? Um padrinho. Você jogou com um padrinho. Você jogou pra dentro dela. Eu vou perguntar. E se a gente pôr fogo? Eu tenho uma tocha. Eu tenho cerveja. Ok. Então eu vou falar que eu preciso da tocha e da cerveja. Beleza? Eu pego da mochila e te entrego. Eu vou beber a cerveja e vou acender a tocha. Ó, eu vou contar assim. Gocu, um. Gocu, dois. Pega, três. O garoto, quatro. Me corta, cinco. Bixão, vê quem é que vai ir. Quem é que vai ir? Vai acontecer alguma coisa. O garoto, a roda de... a roda de estrelas. Aqui. Esse é esse. Cinco. Passou, assim. Ela jogou tipo uma bolinha, assim. Você. Que bom. Gato, gato. A gósmã jogou outra gósmã. Sim, Klaft. Isso. Entendi. E eu desviei. Isso. Alguém jogou fogo nele? Ainda não. Eu só acendi a tocha, por causa da rodada. Tem vela, tem vela. Então vai, Klaft. A geleia tem aversão ao fogo? Quando ele acendeu, o mestre? Não, não mostrou nada. E aí, encosto o neto ou não? Eu pergunto para o grupo. Eu acho que vale. É, fica fogo, né? É, já gastou a tocha. Vou pôr lá. Falou que você... Não, roda a D3 aí. D3, mano. Depois é gelado, né? Vai atacar. Dois? Ok. Rola um D6 de dano. Peguei todos os dados, menos o D6. Caramba. Seis. Quanto? Seis. Nicóteos, rola a destreza. Cóstios. O que é Nicóteos? Cinco. Veio participar. Espirro também. Espirro, ela cuspiu também em você. E aí vocês que votam. Certo. Ah, Goku. Rola inteligência. Inteligência? É. Mais porra, Al. É isso aí mesmo. Vinte? Vinte. É. Não é isso, é? Não. Tem que ser duas ou menos. Duas ou menos. Cinco. Cinco. Você percebeu que aquela bolinha que a gosma jogou na algaroba está crescendo. Está crescendo. Está crescendo o quê? Gosma. Ela está sendo maior. Gente, a gosma está crescendo. Eu tenho vela, eu tenho vela Pode atender Mas não Eu tenho vela, um vela Você tem um cachorro Eu vou entrar em casa Pela casa Pra ver se encontro ela Eu tenho vela Antes de elas crescerem mais Ela cresce, mas não vai ficar maior que a outra Eu vou dar uma espadada na pequena Pode? Pode Nossa, Pequinha, caiu bem na quina Três Aceitou, não deu nada Não deu nada? A gente tá o que? Numa sala? É É, na sala Pode O Eric tem o que? Tá, então eu vou tentar ir Três portas de cada lado Eu vou tentar ir na cozinha Pra ver se tem alguma coisa ali Pra poder Sei lá, se acha alguma coisa Uma mangueira pra jogar água nessa geleia Não sei Se você desce a escada Você encontra Você vê que tem mais duas gosmas No pé da escada Tá, no final Isso Aí quando você tá lá no pé da escada Pensando o que vai fazer Aparece três caras pela porta Armado Falando Ele disse lá ali Putz Eu saio correndo Eu vou avisar o pessoal Roda a destreza É D20, né? Isso D20 Ah, tá joando Um Não é bom Não é bom É aceito crítico Ah, é? O que aconteceu? O Vinícius tá tirando O Vinícius tá tirando O Vinícius tá tirando O Vinícius jogando As quatro raízes O Vinícius tá com quatro aceitos críticos seguidos Record Aí o que aconteceu? Você se virou pra Pra ir embora Aí você viu no espelho Que o cara tava Mirando uma beira Uma seta em você Aí meu filho me atirou Você de costas E desviou Nossa Eita Aí sim Tá E nem cabalou Conseguiu subir Aí eu chego Pra eles E falo Que eu vi dois homens Com arma E que tinha uma geleia Lá embaixo Da casa E que eles estavam Contrás da gente A gente tá cercado O que a gente faz? Vamos subir Procurando O que a gente faz, Curga? Estamos cercados Vamos pôr fogo na geleia Pequenininha Primeiro Mas Tem a geleia Você já não tinha colocado? Você já não tinha colocado? Ele colocou em uma só E causou Vendo Ela não tá pegando fogo Ela só Não tinha nenhum tapete Não tinha nada Nesse chão aí não? Tem um tapete Tem um tapete? Então joga a cerveja E joga Mais uma Eu pego uma cerveja Pego uma tocha Quebra a cerveja Jogo no tapete E acendo a tocha Pra pegar fogo do tapete Aí vai ficar Uma chama gigante Enquanto você tá fazendo isso Porcentagem de gel Cerveja o registro Não pega Uma cerveja de amor Pega assim Cerveja tipo água Tipo água Azul Pode rolar a cerveja 14 Você tem? Deixa eu ver 15 Ufa Sentiu só de a leia Geladinha Passando assim Nossa Cuida De treza Dez Você tem? Tem acho que 16 16 Ô garoba De treza Mas ela foi atrás da Rubi Ah foi atrás da Rubi? Então não tem Você tá olhando as portas E tal Numa Peraí Depois Eu vou fazer essa parte Sobre uma porta Tem um quarto bonitinho É bem grande Como eu vou explicar Tem uma lareira no quarto Tem bastante madeira Tem Tem uma mesa Bem grande Uma escrivaninha Não tem nada Nenhum livro Nada Mas tem uma escrivaninha Bem grande Tem um guarda-roupa gigantesco Com bastante roupa Élfica De homem Aí você sai Você já vai para o outro quarto O outro quarto também parece estar sendo usado Tem Muitos guarda-roupas Muito Manto vermelho Igual a Rubi usava Bastante acessórios femininos Brincos Coisas Espartilho Você julga que esse é o quarto dela Mas também não tem nada Os outros São quatro tipos de hóspedes Não estão sendo usados Não tem nenhuma gosma Só que em um deles tem muito baú E nesses baús Você abre assim Não está trancado nem nada Tem um monte de livro Parece o que? Eles se mudaram há pouco E ainda não organizaram direito A casa Mas você não vê sinal dela Isso é tudo que tem no andar de cima Minha casa está abandonada Eu volto para avisar eles Para falar A Rubi não está aqui Aí eu encontro toda aquela cena Catastrófica De SuperSync E essas gosmas Que estão sendo curtidas Elas estão virando outras Galera Vamos sair daqui Vamos lá Todo mundo Todo mundo rola a decresa E o gordinho Deixa o gordinho Vamos passar alguém Todo mundo rola a decresa Para a perfeição Todo mundo Conseguiu fugir? Os três homens Subiram avistados A gente tem que fugir por cima Então Estão cercados Não tem uma janela? Vamos fugir pela janela Você está no segundo andar Ah Não tem problema Eu já Eu já botei fogo Tudo As bobas estão Tipo Meio que murchando Os caras estão passando Assim de boa Tipo Fica meio assim De passar pelo fogo A janela está fechada Vocês vão fazer como? Vocês vão quebrar Vamos derrotar eles E deixar só um vivo Para pegar informação É, uma boa ideia Mas e as gosmas? Não, acho Eles para se mandar gosmas Estão diminuindo Não, a que estava no fogo Mas os outros estão crescendo Então temos que ser muito rápidos Então, eu acredito Que o Nicócio fez uma parede De fogo E que os caras passaram As gosmas também Assim de passar Tá bom Eu vou para cima De um dos caras Então Os três estão assim Um tem uma armadurinha Mequetrefe Uma espada curta Em uma mão E uma adaga na outra O outro cara Tem um corrente Tipo Desse pé de mesa Que deve ser quebrado Num bar Que está com ele até hoje E o outro tem um machado Até que Aquele machado duplo Vai ver O que aparenta São líder É o cara Que faz E da adaga Uma pergunta A geleca Ataca eles? Não Acho que eu vou Para cima do cara Que parece ser mais forte O do Machado É Se pareceu mais forte É o homem acima dele Ok Pode ir Turma Hã? Papai Você está na sua chica turma? Não Não é isso Eu posso Eu posso Pentar mais Pai 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 Com o modificador Da arma É assim Vinícius Você pega O D20 Rola ele E toma Com o modificador Da arma Que você está usando Eu só tenho um punhal Deixa eu ver aqui O punhal O meu deu O meu deu 20 agora É iniciativa, né? A arma tem a iniciativa Isso, a arma tem a iniciativa Então, a iniciativa deu 20 Se foi isso Ó, o Vinícius está com 28 A Algarova deu 10 Isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom Quanto que eu consegui? Não, aí é quem tira mais Quem tira mais começa Você está com 28 Certo A Algarova está com 10 Mas com 10 Tomou a Iniciativa É para multiplicar Ou é para somar Mas a iniciativa Da arma aqui Está vazia Do meu 15, então Eu acho que eu tenho Eu acho que era errado A marca Não é 8 Sim Ô, Anderson Soma todas as armas Tipo, ela é 8 Tem 8 da DAG Mas 5 da espada Não, é a arma que ela vai usar A espada Ela vai usar a espada Então, dela deu 7 7, ok Deixa eu ver O meu O meu deu 17 O meu deu 6 Doi Eu não vi Vai, é Vai, é Eu, Goku É, Goku Provavelmente vai estar com o cajado Não, eu vi o 20 dele Então, me corte Você é o primeiro Vixe Um gnomo O que vai fazer? Eu vou tacar o dedão do pé dele Se você usar essa rodada Para ficar atrás do inimigo Você vai ter o dano dobrado Exatamente Porque ela Atrás do inimigo Está cheio de gosma E o fogo? Eita, cara Ih Putz, grilo, viu? Acho que não é tanta vantagem assim Eu também acho que não é tanta vantagem Eu Eu faço o seguinte Eu 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 vou dançando de um lado para o outro Assim, meio correndo rápido Para ele Eles ficarem meio Perdidos Sem saber o que eu O que eu vou atacar Aí eu pulo naquele que está com a armadurazinha mais simples Assim, já com o punhal tentando acertar o peito dele Um olho Dois testes de destreza Três Passou? Por esquivando assim, ninja 15 Quantos que é o seu? 15 15 Deixa eu ver o meu Quanto era? Destreza? A destreza 14 Ixi Não, 16 16 Então você foi esquivando assim e tal Aí eles ficaram meio tipo O que esse gnomo está fazendo, né? Aí você chegou perto do Do Cara do Machado assim O cara do Machado foi Que o seu gato pulou E cravou Sua daga no peito do Carinha de armadura Deixa eu ver o que aconteceu aí Matou Matou? Tirei uma falha crítica Mas pequenininha Se eu não sei Pequenininha assim Imagine ela Agora é o Goku Ela pega a cena Amanhã O que o Goku vai fazer? O que você vai fazer, Goku? Eu? É, porque o Vinícius já matou Um cara E mais dois caras Pra atacar Ué, se o gnome Que é o gnome Não, mas você só tem um cajado, tá? Um cajado? Só um cajado É melhor do que um punhal Não, mas você ainda não aprendeu Nenhum feitiço, né? Aprendeu? Aprendeu? Ele tem magia Eu acho que ele Aqui ele tem cinco magias Cura Detectar magia Abençoar a arma Compreender o idioma E punitar os nossos vivos No caso Se ele abençoar a arma dele Ou de um de vocês Toma o nível dele Que é mais quatro No total do dano Isso Só que ele gasta uma rodada Pra fazer isso Ele pode fazer isso agora E na próxima rodada Ele ataca Mas aí se ele usar agora Ele perde Não, é que ele falou assim Se ele usar agora Vai demorar uma rodada ainda Pra fazer o efeito da magia Eu percebi Ele usando a sua arma Você vai atacar Ele não vai ter efeito da magia Só na próxima rodada Ele pode usar essa magia Duas vezes A dele E na arma de alguém E de nenhum O que é isso? O que é isso? Com jurar Morta O que é isso? Tipo, se ele pode dar três vezes Consegue fazer Vou usar isso Não, mas não tem nem morto Não tem nem É Enfim Vou atacar assim mesmo Com um cajado Vai atacar com um cajado E quem? Tem dois Tem dois Não Você tem que escolher um Um Quem? Tem um que tem um porrete E o outro tem uma espada e uma daga Um porrete Não, não, não A espada e a daga O povo aqui está acreditando muito É um jogo de muita fé Vai joga aqui Um Eu estou falando Vocês tem que jogar na mega seta Um Deu Um O que aconteceu? Você foi para cima dele Assim e tal Aí Ele foi com as duas espadas De grimistas Assim Sabe Vocês dois lutando E você Se defendendo lá Com o Cajado e atacando E tal Rolodano Rolodano Rolodano? É Um D6 5 5 5 Você acertou o ombro dele e uma arma pariu Ele não gostou Ele não gostou Ele não gostou Pô, mas só para aí Quem que vai atacar agora? É o Kurgan? Agora é o curdo Eu Seis Peraí que eu Quem você vai atacar? O do machado O do machado não morreu? Não Foi no cu do que eu matei Não, foi o da armadura que você matou Seu punhal varou a armadura do cara Eita Beleza, então tá bom Olha lá o dano O do machado É Tá, aí você viu o Nicócio fazendo isso Você viu o O Goku disputando com o cajado Assim com o cara Você vai lá no cara do machado Pega a sua espada sem espada, né? É, espada de duas mãos Aí você vai Dá um golpe nele Ele só resbala Assim com o machado E dá um cortinho no braço Ele falou Isso daqui é dos bons, hein? É ligeiro Não é o Garoba? Não, era a última Por quê? Não deu sete delas? É, mas o meu deu seis Entendi Entendi Dezesseis Então é o Garoba mesmo Você vai atacar aqui O que já tá Já meio capiguinha Já Vai ajudar o Goku Vai ajudar o Goku Tá, então ajuda o Goku Vai lá, destreza Dez Dez Legal, fechou Aí joga o Um ataque de dano Deu oito É esse Esse? É É É Seis Seis Vocês não querem energizar meus dados, não? Aí o que aconteceu? O Goku tava lá Tirou uma arma da mão do cara Aí O Garoba já foi correndo Aí Ele a parou Aí ela pegou Fez o movimento E acertou as costelas dele Sorgas Antes de você atacar Você percebe Que as geléias Tão passando pelo peço Assim Por cima do fogo Vixe Você só percebe isso Não tá tão perto ainda Pra ser preocupante Mas elas tão derretendo Com o valor Volta Por cima Aí o Nicóssis vai lá Com a daguinha dele Vai vencer Vai vencer a geleca Sozinho Mas ainda tá faltando O Do Machado O do Machado E o outro Da Da Dois Eu ainda não sei o que eu vou fazer Tô vendo as geléias Passando por cima do fogo Ataca Já estamos atacando É, né? Ainda tá Cai pra dentro Bom, vou finalizar O que o Rui e o Caroba Tão atacando Sétimo Tá bom? É 19 Ai Estou 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 Estava correndo Assim Você viu a geleia Aí a geleia Cuspiu Uma bola em você Assim Aí você esquivou Meio que bateu As copas da parede Assim Pegou o equilíbrio E ia rodar Mas não chegou a cair Mais um Ia cair no fogo Nossa Aí o O cara tá lá Enfrentando o Goku E a O Caroba Ele acerta O Goku O Goku O Goku pede 8 pontos de vida Nossa 8 pontos de vida Não O que é isso? 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 Não, agora não A gente tá lutando Ele ficou bem bravo Com você Assim Ele mirou em você Ele pegou Deu com o cabo Do machado No seu estômago E deu uma espadada No seu ombro Pegou meio de lado Assim Mas tá doente Não aqui Não Eu não Agora o outro Como o único Alvaro O 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 Eu vou atacar o do Machado, tá? Eu vou sair correndo, aí eu pulo, tinha uma janela próxima, eu pulo num véu da janela, da janela eu pulo num lustre pra me pendurar, e desse lustre eu tento cair em cima dele pra colocar o punhal na cabeça dele. Ok, então, não esquece de descrever. A pose. Tô vendo que eu pego na janela já. Vou pegar no lustre. Não, vai vendo. Um. Um. Só, joga na negativa. Deu mortal. Cara, você foi pular na janela, você percebeu que o vidro tava meio solto, você conseguiu desviar tempo, aí pegou bem na gradinha, assim. De novo. Oito. Conseguiu pular no lustre. De novo, cara? É, tem que ver se vai acertar o cara agora. Agora você vai... Três. Três. É, tem que ver se vai acertar o dano. Caramba. Olha o dano. Sabe o mestre Yoda, o mestre Yoda? Eu faço mais... O único óleo. O dano é com o... Vê? É o da sua arma, não lembro agora. Eu acho que é o D3. Eu acho que eu tô com o arquivo errado aqui, porque ele não tá mostrando pra mim, não. Eu acho que é o D4. Eu tenho a ficha errada. O dano é um D4. É um D6, é a punhal dele. D4? O punhal é um D6. É um D6. D6, tá. Olha o seu chipudente. Dois. Dois. Aí você fez tudo isso. Essa manobra ninja toda. Você foi lá, acertou, assim, o cara só te olhou, assim. Vixe. Tirei uma lasquinha da orelha deles, ó. Basicamente. Agora vai o Goku. Vai o Goku. Continua batendo no cara que bateu em você. Vai o Goku. É isso aí. Cinco. Yeah. Rola o dano. Rola o dano. Rola o dano qual? Eu quero. O dele acho que é o... É o D6. É o D6. É o D6. Vai. Não escorre, corre. Escorre, corre. Joga de novo. Escorre, dois. Dois. Dois? Cinco. Você tá lá no duelo, né? Não doida. Agora, curta. Qual que foi o que me acertou? O do machado. É, o machado. Você tá falando do treino? Ó, tirei 12. De destreiro. Prolar o dano. 12. 12? Aham. Ó, tem um... Como você conseguiu 12 de dano? Oi? Como você conseguiu 12 de dano? Comprando uma espada bastarda. Ah. Por isso que eu não tenho PO. 12. Ele não gostou. Agora ele não gostou. Agora ele tá bravo. Vou jogar um beijinho. Agora ele tá te olhando com sangue nos olhos. Ó, garoba. Dê certeza. Nossa, 19. Ó, garoba. O Maginé Léia te acertou bem no meio da cara. Vixe. Pede 6 de dano. Quanto de dano? 6. 6? E ela meio que não tá conseguindo respirar. Nossa. Socorro! Nossa, tem pouco isso. Não, você não consegue nem falar. Tá na sua cara inteira, assim. Aquela coisa verde. Eu vou ajudar o garoba. Vou correr. Não, é o turno dela. Vê o que ela vai fazer primeiro. Então, aí. Eu vou tentar tirar. Tá, tá no fundo. Tá, você consegue tirar. Tá na sua mão. Eu jogo no chão. Não, eu vou no fogo. É no fogo. É no fogo. Tá, rola a defesa. Ah, eu de novo? É, pra ver se vai acertar um fogo. Não, né? Um, 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 um. 16. Conseguiu? 18. Ela tem 18 de 17. Tá, pô, não fogo. Já era. Nossa, que cagada. Pode cair mais no rosto dela. Perdeu 6, né, Samuel? 6. Bastante. Ela tá... Perdeu bastante. Mas não tá bem, não. Tá meio 12, assim. Ah, então eu vou partir pra... Vou ajudar o Goku lá. Beleza. Ah, tipo... As geleias estão muito próximas ainda? Não, ainda não. Ainda não? A gente pode perguntar pra eles por que que eles estão atacando a gente? Oi? A gente pode perguntar pra eles por que que eles estão atacando a gente? Pode. Eu vou ajudar o Goku primeiro. Não, não, não. Não, não, não. Pergunta depois. Eu vou fazer o Goku. Um. Nossa, tão crítico. Deixa eu ver. Acerto crítico. Dano vezes 2. Deixa eu ver aqui o... É o D8. D8. 7 vezes 2, 14, então. Matou. O outro tem que manter o outro. Agora a gente pode pegar esse cara e... E perguntar pra ele. É, perguntar as coisas pra ele. Agora sou eu? É, agora é você. Não, agora é o cara do Machado. É, agora é o cara do Machado. Não pode. 10 e 10. Nossa, 10? Por que que ele ficou 10? Pô, que o cuidado. Melhor... É uma baita na chadada. Nossa. Eu tô morto, né? Tá quase. Caraca, é doce Não, você tem 16 16? 16 Eu só tenho 16 de vida Nossa, pronto, já é Eu tenho 16 de vida E ele vai Conseguir ganhar Só que eu posso mudar, né? Não, não, não Só que eu tenho que mudar Que lindo Que lindo Depois que eu acabo a batalha Eu vou curar o micófios Agora é você, Goku Mas? Você vai ajudar o micófios? Olha, o micófios É, sou eu, né? Então, mas na hora que ele me acertou Eu caí aonde? Caí perto dele Onde eu tô? Você caiu aos pés dele Perto do curva Tá Porque aí eu Já que eu tô mal mesmo Eu vou rastejando assim Pra tentar enfiar o punhal No Na perna dele Não, ninguém Tá, rola a D3 Eita Falou, pessoal 20 Vamos lá Não, 11 11 11 11 Pode rolar, Dano O Dano é D6 de novo, né? Se apunhal é D6 3 3 Ok Não sentiu muita coisa, não Saúde Saúde Agora, Eric Eric, agora só me É, Goku Você vai ajudar Você vai ajudar o Nê Vem ver o Raul Ah, já foi Deixa eu falar Aí, ele Mas ele não vai te ouvir Por quê? Por quê? Por que ele tá de fone? Só pra você ver Boa noite Todo mundo tá tirando boa noite Ele tá aparecendo o Papa Capim Quem cortou a franja dele? Onde é? É o que? Foi o amor Foi você, Ano Pelo amor de Deus Foi Você que cortou a franja dele, menino? Foi Brigaram um pouquinho comigo Ai, meu Deus Colocou a tigela E passou a tesoura, né? Ai, meu Deus do céu Até Atrás ficou bom até A Nicole tá bem doendo Ele tá lindo Esse menino aí Coitado Ele é bonito de qualquer jeito Boa noite Oi, ô Boa noite Tchau 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 Boa noite Tchau 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 Pra nós ajudar o Então vai lá Destreza Pra ver se você vai conseguir Bater no No cara do machado 11 11 11 Ok Jogou 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 Eu ia curar um coproso? 5 5 Eu sou uma formiguinha do lado do 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 E agora É o É o Curo Mas o que que aconteceu? É, a gente tá batendo no cara do Machado Não é pra matar, hein? É só pra nocautear o cara Não pode dar desarmar ele Não pode dar criticado, não pode dar criticado Quanto que tem que tirar de destreza? Tem penalidade? Não, não vou dar penalidade Quanto? Rola de novo Onze Não conseguiu Poxa Eu acertei Mas ele também acertou Vai, garoba Você não tava muito bem, viu? Pensa bem Não, então Aí eu posso perguntar pra ele Por que que ele queria matar? Pode Por que que você quer matar a gente? Eu não quero matar Por que que vocês nos atacaram? Eu quero afirminar vocês É, pergunta de repente Cadê a Rubi? O que você fez com a Rubi? Eu quero ter a minha de volta A gente não deixou pra acabar Você que é responsável por essas violências? É Você que é responsável por essas violências? Não Eu não sou mago Então você é responsável pelo roubo do metal anão Ele pega o machado, começa a rodar Estamos falando demais Não é Pra que lutar se podemos conversar? Você está em desvantagem Já matamos dois dos seus Estamos em Um, dois, três, quatro Estamos em cinco É, quatro e meio Fala a verdade Aí ele começa a rir Tipo Aí ele abre os braços Assim você vê um monte de gelena Vamos cair fora daqui Por que? Por que? Lembre-se Quanto? As suas diretrizes de Paladino É verdade O que que foi? Não entendi As suas diretrizes de Paladino Defenderam Ele já segurou aqui tudo É Eu reparei que a gelena estava aberta Está aberta Bom, eu tenho uma corda Eu vou jogar a corda Para jogar ela E vou segurar assim Vamos, vamos embora Vamos embora Ok É o turno dele O que que é? O que é? O que é? O que é? Eu não falei? O que é? O que é? Perdeu três Não Ah, é É pouco Você já fez esquivadinha Você já fez esquivadinha Você já fez perdido oito Não Me costas É teu turno O que? É o turno dos me costas Vixe, mas eu estou morrendo Rastejando aí Ele já jogou a corda? Já É, então Eu vou Tentando Me rastejando Até a janela Para sair na corda A gente tem que tentar Rola a defesa É assim Então vai acontecer merda Se tirar Dezoito, dezenove e vinte Gente Tá bom Deixou Vai, Gucu Joga a destreza Para ver se você vai Conseguir descer a corda Com o cachorro na mão, né? Sei que Nove Desceu É, agora é No que vocês descem Vocês percebem Que as gelecas Estão no quintal também Eita Tem umas quatro lá Nenhum vizinho vê isso, mano A gente está em um bairro De magos Uma quarta-feira Normal As geleias falam? Não Quer dizer Elas falam a língua das geleias Para que você já entenda Na verdade Você entende É O Gucu pode usar magia Ele pode usar magia Para falar com as geleias É Posso usar magia Boa ideia Nossa, deu Fui genial Peraí Vou anotar Ponto de Estrecer Aqui Para ter a ideia Não precisa pensar nisso, não É a segunda vez Que o Eric me pega No pulo Você vai querer Falar com as geleias? Sim Vai falar Certo, aguarda o turno dele Eu não vou deixar o massa sozinho Depois que todo mundo sair Aí eu vou Volta aqui Eu sou o Paladino O cavaleiro Aquele soco De Paladino Ele é o último Abandonou o local de luta Tá, então Eu vou dar mais um Desliga você Desliga você Eu vou atacar Eu não estou nem aí Eu vou atacar o cara de novo Você vai atacar? Vou Tá bom Treze Doze 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 Doze, finalmente Ainda está em pé Não vai ficar por mim Ele foi bem braço nessa E ainda está em pé Isso daí não é humano não, hein Cheio de geleia Você é doido, mano Mas é estranho Ele fala que não é mago Mas ele manda nas geleias Quem? Esse cara Muito estranho É É o Temil É Você vai fugir pela corda Ou vai ajudar o povo? Você perdeu bastante sangue É melhor Na hora que eu perguntei pra ele Da Rubi Ele respondeu O que ele fez com a Rubi? Não Ele não sabe nem quem é Ah, ele não sabe Quem é a Rubi? Ele está atrás da gente Eu acho que eu vou perguntar pra ele Mais uma vez Mais uma coisa Pode perguntar Por que você quer nos aprisionar? Eu acho que foi Aquele que é o Carreiro Pegamento Pegamento Mas como que ele fez com a gente? Não sei Tá, então eu vou Ah, vou tentar atacar Coitadinho, né? Coitadado Olha, se eu morrer A culpa vai ser sua, hein? Por que? A culpa vai ser sua É tão divertido Ah, tá Eu tenho um pouco Rezando Joga o dano Seu dano é D6 Acho que é 6 Esse aqui não é Ou é 8? É o D8 É o D8 Esse aqui? Não, é esse aí 5 5 Opa Ainda tá bem Tem como eu amarrar a corda Em algum lugar E ajudar os dois? Sei São duas estrelas Eu vou tentar Amarrar a corda Então Ele não consegue amarrar a corda Tipo, não amarram A corda cai 1 Nossa, amarram a perfeição Depois jogou a corda Ela aprendeu de uma maneira mídia No pé das trivaninhas Aí eu vou ajudar eles 2 Eu vou Minha espada É um D8 3 Um 2 Um 2 Um 2 3 Um 2 3 Ele já não tá Ele já tá expandindo Ele não tá aguentando mais Assim Mas ele consegue na missão dele Ele o quê? Entendi Pegue na missão Kurga 4 Kurga não Desculpa, a corda Ufa Eu olhei errado aqui Ufa Ufa mesmo, hein? É, porque Tá quase morrendo Ah, me corte O O Goku fala Que consegue Falar com a geleia Você troca de vez com ele? Pra ele falar primeiro? Pode ser Eu tô mal já lá No jardim de jogados Esperando O Goku já Tá confiando o cama Pra dormir Tenho bom tempo Pra dormir Ó, você vai falar Com a geleia Agora Quem? Pode falar, Goku Você vai perguntar Pra ele Ele vai falar A língua Do botão Do botão Do botão Da royal Por que Você Obedece As ordens Daquele cara Desculpa Por que O quê? Por que Ele tá Obedecendo Aquele cara Obedecendo Aquele cara As ordens Daquele cara Não Obedecemos A ele Obedecemos Nossa criadora E ela E ela Vocês Mortos Ué Não era Preso Agora Morto Então O cara Quer Vocês Presos A A Criadora Da Criadora Da Criadora O cara Quer Pergaminho Criadora Por que Vocês O Loco Tá Perguntando Quem Que É Criadora Nossa Mestra Nossa Mestra É Metrige Muito Limitada Vocês Não vão Saber Nome Tal É O Bocão Da Royal É A A gente encontra mestre. Ah, boa pergunta. Ela pega e fala. Na lua. Quê? Na lua? Na lua. Na lua. Na lua. Mas não gostamos. Pronto, agora veio do Nicóteas. Eu desci a corda e estou lá embaixo. E aí? Você falou que tinha geléia. Você tem que tomar uma decisão agora. E agora eu estou lá, morto. No meio do jardim, tem quatro geléia vindo para cima de mim. Tem quatro. Você aumentou. Eita. Tem umas dez agora. É melhor subir de novo. Nossa, não. Eu não consigo mais. Estou cansado. Deixa eu ver. A geléia, elas viram o descente? Sim. Putz. Ah, então eu vou tentar subir de novo. Não tem o que fazer. Rola de estrelas. Não dá para fugir? Foi no lugar? Não, eles estão sentados. Quero ver que eu... Lembrei do... Calma aí. O que tem nesse barri... Nesse jardim lá? É nada. Não tem uma porta. Não tem nada. Não. É um quintalzão, assim. Graminha, flores. Atrás dele não tem janela? Atrás dele está a parede. Só tem janela, não dá de cima. Nessa parte. Tá bom, eu volto para a corda. Nem enrola nada. Está no meio da corda, assim. Vou contar que eu subiço a metade. Tá. Quem é agora? O Kurga. O Kurga. É o Kurga. Vou atacar de novo o sujeito, né? Manda. E o Gordinho? O Gordinho morreu. Ah, agora eu estou lembrando o Gordinho? Eu achei que ele tinha servido de isca para a geleia. Não. O Gordinho em nenhum momento subiu as escadas. Nossa. Vai, Kurga. Mas o Gordinho não foi atacado, não foi? Não. Quanto foi? Quatro. Eu tenho pegado ele. Eu sei. É, como ele escapou? Calma. O cara do Machado aguenta, tipo, o último golpe. No último suspiro de vida dele, ele tira um fracinho e qual é aquele que vocês deram para... Ai, como é o nome dela? Amiga do Nicóxios. É, amiga do Nicóxios. Ela mesmo. O seu nome é quem? Minha amiga? É, que eu passei as fichas lá. Uma delas. Olifarne. Ele tira esse fracinho e ele joga na parede. mas começa a formar uma geleia enorme. Eu posso fazer mais uma ação ou já passou a minha vez? Já passou a sua vez. Vixe. Sou eu. Agora é o Garoba. Eu vou oferecer para ele ou falar para ele que eu posso levar ele para o pergaminho se ele ajudar a gente e ele não aprisionar a gente. E acabar com a geleia. No que você fala aí, se ele puxa uma dada e começa a rastejar na sua direção. Que cara louco. Mata ele, ok? Eu vou perguntar o que você vai fazer agora se está morrendo. Nós vamos te matar. Você tem a chance de sair vivo. Não se eu matar vocês primeiro. Eu vou ter que atacar. fazer aqui. Não tem outra saída. Você pode fugir. Não dá para fugir. O menino está subindo. Você não sabe. Você não sabe. Não. Eu tive um déjà vu. Eu já subi com isso. Onde? Uma jaleca correndo atrás de você. Não, nesse momento. Eu também quero descer. Mas eu estava subindo. Você não sabia. E o que vai acontecer com isso? Eu não sei. Já vou nessa, hein? 11. Tá. Você desceu. Não. E você me abriu. Ela atacou? Ela atacou. Então matou. Dependente do dano. Coitadinho. Não era isso que eu queria. Tá. E aí, eu posso pegar os bolsos para ver se tem alguma coisa ainda. Um cara que morreu. Você quer putar no corpo dele? É. Peraí. Corga. Não, torga. Torga. Eu vou falar com o teu irmão. Vamos embora. Olha, com a geleia gigante que está se formando. E vamos embora por onde? Não. Eu fui para a corda. Eu não sabia que você estava subindo. Tinha um gordão, assim, uma bunda gigante. Não, eu não vou descer. Eu fui até a corda. Até a janela. Eu fui falando. Vamos embora, vamos embora. Quando é sua vez? Eu vou pegar o corpo do cara, colocar no ombro e jogar pela janela. Eu vou pegar o meu coração. O que? O garoto. Eu acho que ele... Vai ficar lá investigando enquanto isso me passa. São geleias zumbis? Eu vou pegar alguma coisa que fizer essa geleia. Estraia a geleia. Não, acho que não tem nada Não tem nada Pega o machado dele e deixa pra corda Todo mundo tá vindo pra corda Não vai aguentar todo mundo não É assim Você primeiro pegou o corpo dele pra jogar Rola a descreve Vou carregar e cair Se eu mando o corpo 15 Minha destreza é 16 Pede 5 pontos de vida Morreu Quem perdeu vida aí? O curga Por quê? Ele já virou zumbi Ele virou zumbi já A cada cena que vocês perderem aí sim A geleia vai atacar vocês Pô, peraí, se eu perdi 5 Eu acho que eu já morri então Você tá com 8 Ele virou zumbi Não, eu tenho 20 pontos de vida Não tenho Tem 24 24? Ah, tá Não tem um pneu aí Tá com 8 Tô comprando direitinho O garoto O que você vai fazer? Corra, corra 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 é nossa Ainda bem que você fez um bom Corra, descreve Não tem mais nada pra fazer Não O Goku e o Nicócio só viram um corpo caindo por outra janela 13 Conseguiu Não precisa descendo assim você encontra o Nicócio também na No meio da corda Da corda Cordas, rola a força Eu? Mas a corda tava amarrada Eu sei Não, mas a corda tá amarrada, pra que que eu vou jogar Eu sei, não tem nada a ver com a corda Eita Eita Você vai cortar a corda Conseguiu? Aham A casa tá pegando fogo Não se esqueçam Aí caiu uma viga assim Tipo, você meio que Tá Aí tu vai perder um desceito nas mãos Se perder eu sei Nossa Tadinho Corra Não, eu tô com o machadinho do cara Eu vou descer assim Eu vou dar uma subida Você não tá com o machado do cara Eu fui Você pegou ele Jogou a corda Tipo Você jogou ele E correu pra pegar o machado O machado Eu joguei ele O machado tava no meu pé Automaticamente Não, o machado tava longe Eu falei Ele foi rotejando pra cima da algarova É verdade É, eu vou descer, né? Vou subir pro meu cachorro Descer a escada e ir embora E vou descer É como Você vai segurando o seu cachorro É de 3 a menos 5 Você tá com uma mão só Passou Desceu Desceu, olha no limite Mas tá O Vinícius Não, agora tá desceram, né? Quando o Curgan desceu Desceram Curgan É, torna Você deu mais um Caraca Você Ô mestre Você vai matar todo mundo Hoje Acabou Hoje a aventura Imagina O Goku tá cheio Todo mundo faz personagem novo Menos o Goku Eu também quero ir na jornada Vai, torna Vai fazer o que? Mente quem? A sua A minha? Ah, vou descer isso, cara Acorda, né? Vou jogar Ixi Vou descer, acorda Não, você tá lá no jardim Tá conversando Tá conversando com as geleias Ele tá tentando Posso roubar a despreza Pra descer a corda? Por favor Meu amor de Deus Você tá em cima de todo mundo, hein? Não é impossível Você tá em cima de todo mundo, hein? Pega um grisando da queda E não acertou ninguém Não, não acertou ninguém 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 Julguei que vocês foram espertos Assim Ele caiu direito na geleca Aí o que aconteceu? Vocês estão cercados por Pelo menos agora 80 geleias Nossa É geleia Eu não sei o que aconteceu Aí vocês veem assim A figura de uma amada Chegando Vocês não distinguem bem Assim, né? No meio daquele monte de geleia Vocês estão nervosos Aí ela pega Começa a invocar um encanto O que vocês vão fazer? É, eu vou esperar Não posso fazer nada A toa É, gente Eu tô nem um dente, né? O braço doente O braço doente Quando ela termina o encanto Aparece uma parede de fogo Protegendo vocês E a parede vai se expandindo Torrando todas as geleias Nossa, a heroína Luninho Aí ela, tipo Cai e exalta Daí chega o mago gordinho Ah! Ah! Talvez vocês! Eu tomei vocês! Ah, eu tenho essa conversa Deu gordinho Era a rubinha, a maga? Era O gordinho foi chamar ela Quando ele viu que a porta Tava zoada Ele não entrou não Ele é covarde Ele teimou o chão Eu vou procurar em outro canto Tá certo Esperto Tá bom A gente continua semana que vem Então, gente Já Tá brincando Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você vai A gente, tá lá? É, eu arrumo a ficha de vocês E dou o chifre Tá bom, então Não foi uma noite Meu Deus A não ser para o Unicórcio Que matou Sim O que não é uma ninja Vamos tentar na quinta, Anderson Fazer lá da planilha Então Aí a gente tenta arrumar O que já tudo lá, né? Vai ficar mais fácil Vamos tentar Tá legal, então Falou, Jair Boa semana para vocês aí Ó, semana que vem O horário que vocês quiserem Aí já Para mim está mais tranquilo Não precisa ser na terça não, tá? Ah, beleza Tranquilo A gente vê Tchau, tchau Tchau, tchau Até mais Falou Falou, Manu Falou, Dalba Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Vamos lá.